Depois do roubo de fios de cobre na unidade da região centro-sul da capital algumas prisões chegaram a ser feitas As provas de legislação e de reciclagem agendadas para a unidade estão sendo realizadas de forma manuscrita O atendimento da clínica para exames de saúde também está mantido O furto foi na madrugada de segunda-feira e deixou o Detran da rua Bernardo Guimarães sem energia elétrica O prejuízo é de cerca de 10 mil reais e a expectativa de que o atendimento volte ao normal na quinta-feira Segundo a delegada, quem não conseguiu fazer as provas na segunda-feira ou na terça terá o serviço reagendado É um prejuízo bem relevante aos cofres públicos mas o fato é que essas pessoas têm que saber que esse prejuízo voltará a elas mesmas Elas serão responsabilizadas também pela reparação do dano patrimonial causado ao Estado Até agora, não há um autor identificado As imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas Na noite passada, a Polícia Civil prendeu três pessoas que serão responsáveis pelo furto de fios elétricos na região noroeste da capital Uma tonelada de fios foi recuperada Se o autor for um morador de rua, essa população é bastante itinerante Ainda mais com casos de repercussão assim, tem muitas chances de eles trocarem de área De acordo com a delegada, o furto de cabos de energia tem por trás a receptação qualificada A minha delegacia mesmo, ela tem muitas e muitas inquéritos de prisões, de furto de fios de cobre Então as prisões, elas acontecem Só que esse mercado, ele tem uma movimentação muito intensa, ele é muito lucrativo